Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui mais uma vez com uma receitinha deliciosíssima, maravilhosíssima para todos vocês, não é meu amorzinho? Isso que é cuca de banana. Eu sempre sonhei em fazer esse bolo e não deu certo, então agora vai dar, tá bom? Vamos aos ingredientes? Vamos lá galerinha! Aqui nós temos a banana, aqui nós temos dez bananas, tem duas ali para mostrar para vocês como que ela está. Ela está bem madura, tá bom? Meu marido conseguiu achar bem madurinha para fazer. E a farinha de trigo, esse é da massa, tá bom? Esse também é da massa, 250 gramas de margarina, leite, meu marido vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Eu dou certinho aí. O açúcar, isso é da massa. Os ovos, são quatro ovos e uma colher cheia de fermento, gente, eu tava esquecendo. Então agora eu vou pôr aqui o açúcar e a margarina. Vamos dar uma misturada com açúcar e já pode pôr os ovos, não é Marquinhos? Pode. Pode usar batedeira se quiser. Pode usar batedeira, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu prefiro fazer assim. A gente misturou bem, agora vai o leite, tá bom? Gente, o que tem de gente, de inscrito, não, que faz canal e que não põe na descrição do vídeo, tem muita gente. É, gente, isso é uma tristeza, tem que pôr. Aí, eu acho que eles fazem mesmo para prender a gente para assistir. Agora a farinha aos poucos. Mas eu acho justo colocar, eu acho certo colocar. Porque é horrível, você olha na descrição, cadê? Tá louco. Tem que estar pausando o vídeo para anotar? Não. Tem que colocar na descrição, para facilitar. Mais um pouco de farinha. Eu vou fazer numa assadeira grande, não mostrei para vocês ainda, mas eu vou fazer numa assadeira grande. O restante da farinha, caiu um pouquinho aqui. E agora a gente vai bater bem mesmo, para misturar bem a farinha. E aí eu já volto com vocês, tá bom? Agora vamos pôr na assadeira. Vamos esparramar essa massa. Ela não fica nem muito dura e nem muito mole, tá? E agora vamos pôr as bananas, tá? Já cortadinha. Eu adoro bolo de banana, gente do céu. Melhor que tem quase. Eu não fico sem banana em casa, porque ó, eu gosto muito. Gente, olha como é que ficou. Pus bastante banana, tá? E agora nós vamos fazer a farofa. Esse aqui estava com farinha de trigo, tá bom? Então, a gente está fazendo a farofa, já pôs o açúcar, a farinha de trigo e a margarina, tá bom? E eu vou pôr a canela agora. Sem miséria, viu gente? Tá bom, vamos esperar um pouco. Se precisar mais, a gente pega. Hum, que cheirinho gostoso. Cheirinho de canela é divino. Amo esse cheiro. Amo o gosto também. Tá vendo? Já está quase no ponto. Já está quase no ponto já a farofa. Eu adoro, porque todo mundo gosta de canela. É, todo mundo gosta de canela. Quem não gosta, põe menos, tá bom? Tá bom. Aí fica a critério, viu gente? Aí, ficou bem molhadinho, tá bom? E agora nós vamos pôr em cima das bananas. Com jeitinho. Olha isso, galera. Que marido. Eu vi falar que essa receita é do Rio Grande do Sul. É. Mas eu não tenho lá certeza. Eu vi falar. Alguns falam que é alemã. Outros falam que é do Rio Grande do Sul. É. E assim vai. Aí o povo trocando aí. Falando, né? A gente não sabe qual é o certo, né? A gente só sabe que é a cuca de banana. Agora, de onde ela veio... Eu sei que é gostosa. É, a gente só sabe que é uma delícia. Só isso. Nós já fizemos bolo com... Banana caramelada, né? Banana caramelada, isso. Tem no canal aí. E agora nós estamos fazendo essa de cuca. Cuca de banana. Cuca de banana. Vai pro forno. Tem que ligar o forno 15 minutos antes, tá? É, 180 graus. 180. Por 45. 50 minutos. 50 minutos. Depende do forno de cada um, gente. Depende do forno. Tudo que é igual, não. Né? Olha que linda que ficou. Vamos lá? E banana é massa, né? Você já viu. Esquenta que é uma beleza. Gente do céu, o que é isso? Gente, não deixa de fazer. É um bolo que rende muito essa receita. Eu vou fazer o ceninho quase derramando. Muito gostoso. Muito gostoso. Tudo que vai banana, eu adoro. Maravilhoso, gente. Isso aqui é uma delícia, pessoal. Façam no caso de vocês. Ficou macia. A massa desse bolo docinha. Gostosa demais. Vale a pena fazer essa receita. E essa aí é uma receita que nós proporcionamos para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Tchau. Um pedacinho, amor. Ficou. 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 Tchau, tchau.